Música 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 Ó, chego rimando aqui desse jeito Se você quer falar de Kamikaze, parceiro, eu tô represento Me chamo de Kamikaze do Quito Barro do SR, eu vou falar pra tu Cê quer rimar na minha vez? Vai tomar no cu Diga maior, parceiro, pode falar Quero rimar nessa vez pra te ensinar a rimar Tá ligado, porta? Deixa eu logo, eu não fuda nada É Kamikaze, futão, é Goku, é Kamehameha Olha só, menor Se liga, parceiro, então não se engana Porque se você falar de Goku, você é uma Jake Dama Negócio é sério, agora eu vou lá para ti Não vou ter uma Jake Dama, eu vou só pressa aí É Jake Dama, porta, a hora você arruma o treta Quer fugir do meu quadrinho, tu vai fazer o que muda de planeta Tá ligado, força? Exalade Um piquei, coitão, uma tibu, te transforma em champanade Cara, se eu vou pra fazer, você não é ninguém Se você jogar uma Jake Dama, eu sou um girem Bagulho é muito sério, eu tô te falando E você trouxe uma Jake Dama, que você ressuscitou Palavão, pra essa forma eu vou assim Então só ouviu, mas do planeta do nosso amigo da Putin Pegou a visão, que é a visão Você é troco, puta, sei a rabelão Para de ser louco, menor Se liga, mano, então não se enlucine Você parece o Madibu, só que uma versão mais cheia E além de tudo, com uma cara de anime Esse cara é louco, menor, hein? Vamos pra votação aí, ver o que vai dar essa parada, certo? Começou aqui no pique, vamos aqui Quem acha que o pique foi mais criativo no segundo round? Faz barulho, ei! Quem acha que o Lamarcus foi mais criativo no segundo round? Faz barulho, ei! Lamarcus e Fidelins Próxima fase, é isso? Salva de palma pro Big e pro Travolta aí, mano Os moleques representam aí com mais toda quarta-feira É isso Próxima semifinal A A A A A Legenda Adriana Zanotto